E aí, galerinha que gosta da zoeira, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é David E pra quem me conhece, meu nome também é David Eu sou Alberto E a gente vai começar aquele vídeo lá É o quadro, é Tomando, no... Não, não, perguntas da galera Moço, ele não sabe Parei de contar depois da quinta Começando aqui com a pergunta de Emily Pereira David, por que você não vai tomar no cu de coração? Não, vai você? De coração? I love you David, se você fosse o Roberto por um dia O que você aprontaria? Eu iria ser um homem É verdade Eu não tô entendendo nada Calma, efeitosa David, desafio é você apertar uma campainha E quando a pessoa abrir, você fala que é a minha casa KKKKK Da hora, hein? Beleza É isso aí, galera Agora a gente vai apertar Sai apertando geral as campainhas do povo, tá ligado? Vamos lá Calma Eu tinha não foi, não? Arregou Eugênio Saraiva perguntou Que horas de sol caminha? Mas, cara Que eu saiba o sol não tem perna Mas Santos perguntou O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar Rapaz, tá só Não sei não Não, não, não Me dá igual Eu não tava com um amigo meu aqui Pera aí, viu? Ei, Felipe É que eu tô com uma dúvida aqui E eu já pensei Repensei Eu não sei O que é o que é Que dá várias voltas e não sai do lugar Bicho, eu não sei não Mas a coisa que mais dá a volta e continua no lugar é a minha rola Que eu dou um monte de volta na minha perna e ainda continua dentro do short Nossa Era macho ainda, eu tô fazendo uma piada Piada Camille Araújo Desafio você cantar Open Day Tcheka na rua Ei, Maria E aí, senhor? É tipo ornete, ladrão Open Day Tcheka, vai 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 E aqui na feira Olha a gente lá, vai ser encontrado Descador do 1990, 1990 Você vem pra feira, é aqui, ó É o que? É a favela, vem do Brasil Pra apagar, fez a música por lá É a favela, vai Ei, esse negócio, ó Vai, senhoras, vai A chanta tá com o rosto aqui, vai, senhoras, vai Open Day Tcheka, vai Open Day Tcheka, vai Parece que queima a rosto Se você consertar seu celular, você paga dois É 1, 2, 3 Rael Smith desafiou Desafio você a olhar pro Roberto Que merda É Tinger Brusque Pô, ele não Você tá marquinha, vai Já é meu jogo, tchau Faz uma trollagem com a sua morada, Roberto de B Uma trollagem com a minha morada Beleza, eu vou fazer A minha morada, é Ó, galera Minha morada começa ali, ó E eu vou trollar ela Ela não sabe ainda que eu vou trollar ela Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, começa ali Eu vou trollar Eita porra O que você achou que ia te vir? Eu não sabia Ela achou que eu vou abrir agora Agora tá ligado? Agora tá ligado? Agora Trollê, não vou abrir a porta não Acabou, eu tô da porra Galera Pegue, pegue, corre Ela ficou muito brava Mas desafio Desafio cumpri daí, é nóis Giovana Silva, de novo Já escrevi no outro Sério? Nossa Legal hein? Amanda Ribeiro David, tu é bebê? Claro Chega Mar Santos, é porque ela amar E torce o Santos, piada É um pinto engraçado Mar Santos, desafio, David vestir Sem camadas de roupa Manda salve Salve Mas eu não tenho sem roupa Eu sou pobre E acho que eu tenho ideia furada Ó o tamanho desse furão aqui ó Ó esse outro Piada É isso, foi uma piada Nael Martins David, te desafio em uma casa Pregar uma placa de veitice din-din e comprar os din-din na mesma casa Pesadão Não É isso, é malo Vai vai Ei senhora Quanto é o din-din? Hã? Quanto é o din-din? 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 Eu não tenho din-din não Vê não? Não Quem tem din-din? Tem um pó Tem um pó Vendo um pinto? É sério? A gente já viu lá do lado alto, morrendo de calor Eu fui te mandar botar em frasquete, daí eu vim Já sabe que a senhora sumiu Mas tem de que sabão pelo menos? Eu não vendo não, nem faço Vendrão? Não Nem de coco a senhora faz, nem de coco Eu não faço é de nada, que eu não sei nem fazer Eu não sei nem quem botou em frasquete Ah bom Hoje a gente vem lá do alto, a gente tá atrás de comprado no calor É porque a gente tem uns din-din bons Aonde? E grandes Os din-din dela é desse tamanho, é gostoso, é do puro coco Aham Sim Ou de boiado, do que você quiser Quanto é? Eu compro lá Quer dizer que a senhora não faz nada? Não faço não, meu filho, que eu cheguei Pois, obrigado e a senhora Tá certo, tá errado Vou deixar o palá Igor Hércules David, por que você comeu meu pão? Não fui eu, foi Lorena Ai que delícia E é isso aí galera, esse foi o Perguntas da Galera Qual foi? Onze? Onze Onze Um mais um é onze Tá ligado? E é isso aí galera, se você tiver gostado do vídeo você deixa o like Deixa o comentário aí embaixo pra gente ler e tudo mais Falando alguma coisa tipo Ah, eu também sei cantar o pendente de época, faço um desafio melhor Ah, que vídeo bosta Comenta aí embaixo, vamos ler, dá o like e dizer obrigado Pega ele, o vídeo e manda pros amigos pra eles assistirem o vídeo Porque a meta desse vídeo aqui é 300 likes Se esse vídeo aqui bater 300 likes, nós vamos fazer um desafio mais foda do que esses aí, compadre Quanto mais like, mais desafio foda Tchau blaau E um beijo, um salve aí pra pessoas que pedem um beijo no salve E quem compartilhar esse vídeo aqui lá no Facebook quando eu e ele postar No próximo vídeo é a primeira pessoa a ganhar um beijo no salve de nós No começo do vídeo No começo do vídeo, porque nós é logo é foda, manda logo um salve Pode crer, pode crer Compartilhar a sua publicação, vai ganhar salve E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje Valeu Falou, cara Ó, outra, outra Tá porra Tremar a câmera Peurinha Não 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 Um Do library Parce 10 Of Apart friends And Todos Stay out